Ok galera, quem curta é o Carlos Selvagem Galera, vou mostrar aqui todo um lugarzinho aqui, vou entrar na minha casa Que é mata, que eu tenho sempre a reserva Mas vou mostrar aqui o cara, o cara aqui é brabo Esse bicho aí que eu vou mostrar a vocês gente Esse cara é um animal, a gente aqui chama de temur Outro chama aqui é o gambá, o caçaco, o caçaco legítimo Esse cara que aqui, ele se alimenta aqui de coral verdadeira De coral verdadeira, eu estou mostrando aqui Esse cara já vem há tempo aqui Eu estou bem perto dele aqui, tá vendo gente? E eu não queria, nem vou machucar ele aqui É um tremendo, um cara grande aqui, tá vendo? Olha galera, tá vendo? É macho, esse cara é macho E eu venho aqui mostrar o que é esse cara Esse cara aqui gente, é um cara que Esse bichinho aqui sempre está se alimentando aqui da jaca E também gente, se você tiver um ovinho de galinha Um ninho de galinha, ele come tudo Os filhotes da galinha, ele come tudo Esse cara aqui é perigoso mesmo E é valente, viu gente? Valente Agora, é uma presa enorme Tá vendo a presa desse cara? A presa desse cara aqui é enorme Tá vendo? Estou mostrando aqui Ele como está bravo Esse cara está bravo de verdade Eu estou aqui, mostrando aqui É muito bravo esse cara Agora, solta o seu fedor E com certeza Os cachorros que estavam aqui Estavam tentando Machucar ele Mas não vou deixar não Aqui eu vou cuidar Vou colocar, botar ele aqui no pau Nessa madeira aqui Para ele passar a noite E ele vai ter um horário que vai ter que sair E eu não quero derrubar ele Nem deixar ele aqui No chão Para que os cachorros não venham Eu estou aqui, tem um aqui E outro ali Está vendo? Dois cachorros aqui Essa aqui é a caçadora minha Rapé de guia E essa cachorra não vai deixar ele Nesse cachorro Não vai deixar ele Essa daqui A cachorra também Não vai deixar ele vivo Se eu derrubar ele Não, esse cara não pode ser derrubado Não importa o que ele vai comer Da minha fruteira aqui não O que ele comer aqui Está tudo bem Galerinha, curta aí Mete o dedo para cima Tchau 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 Tchau